Fala galera do Hero Spino Games aí galera, beleza? E aí, subiu ou caiu o hype? Subiu ou caiu o hype? O meu caiu galera, subiu e caiu ao mesmo tempo. Bem galera, tá aí, ultra, confirmado, então nós já, pelo menos disso nós já sabemos que realmente o Toshi vai cumprir o ultra de 3 em 3 meses, né? Tá aí, só que não era o ultra que a gente queria né galera, mas, bem, estávamos na expectativa. Foi dito ontem que esse era um dos personagens que poderia chegar sem hype galera, só que eu achei que ele vira um LF, só que ele veio um ultra, tá? Poxa cara, podia ter sido uma Keflinha né, mas eu acho que o Toshi não está afim muito de aumentar a Fuse não, mas é um ultra legal, tá? Não é um ultra mais poderoso que o Godita, não é, não é, tá? Não é mais poderoso que o Godita, não é, tá? Um ultimate, não puxa carta igual o Godita, não é um puxador de carta, tá? Não é, não é, não tem, eu achei até um momento, teve um momento ali que ele faz uma troca com o Vegeta, eu até achei que ia ser um Switch, tá? Ultra, falei, nossa, agora sim o hype é monstro, mas não é não, não é isso, tá? É um Goku Super Saiyan Blue Kaioken, tá galera? Simplesmente isso. Jogaram aí um Super Saiyan Blue Kaioken Ultra, tá? É forte? É galera, então vou até falar um pouquinho aqui das habilidades dele, tá galera? Só que tipo assim, não é tão forte, galera, ele favorece mais a Universe Survival Saga, tá galera? Então é... E God Ki também, então tipo assim, nessa parte já não me ajuda muito, ele também entra na Song Family, Saiyajin, God Ki, né? Que nem eu falei, então tá bom. Vamos falar da Unique Gaud, desse carinha aqui galera, antes de nós continuar. Porque esse personagem galera, eu achei ele muito, a aparência dele muito reciclável, cara. Nossa, é muito reciclável. Você olha o Godita Ultra, você vê que ele tem uma diferença dos outros Goditas Super Saiyan que tem no jogo. Mas esse Goku Kaioken, cara, eu achei ele reciclável demais, nível muito hard, cara. Até o... até a... a... o cover change dele é super reciclável, velho, do outro Goku. Acho que assim, mano, esse Goku Ultra veio mais por causa do dia do Saiyajin, por causa que tava na época do Ultra. E pra dar uma ajudinha ali, bem de leve no Jiren mesmo, galera. Mas não acredito que seja um personagem que vocês devam... é... ficar tão desesperado pra correr atrás, tá? Eu acho que é um... é um banner esquipável, tá galera? É um banner muito esquipável. Não é um banner tão assim... nem as habilidades dele eu achei muito boas não, tá galera? Uma das habilidades dele sim, ele tem a Unique Gaud, tá galera? Então assim, essa Unique Gaud é aquela Unique Gaud de esquiva mesmo, daquele carinha correndo, tá? É uma Unique Gaud de esquiva, tá? Ela pode ser aumentada conforme você vai puxando o Ki. No estilo do céu, sabe? Você vai puxando o Ki assim, e a Unique Gaud vai enchendo, tá? Quando ela enche, galera, ela restaura 15% da vida do Goku. Ou seja, toda vez que a Unique Gaud encher, ela vai restaurar 15% da vida do Goku. Isso pode ser ativado 7 vezes, tá? E ela vai... isso que eu achei interessante nela. Toda vez que ela encher, isso aqui eu achei bacana. Ela vai infringir esses danos nos oponentes. Ou seja, ela vai aumentar 40% do Strike do Goku. Ela vai aumentar mais 40% do Blast do Goku, podendo chegar a 80% ambos, tá? Ela vai dar mais 20% de dano no Special Move, podendo chegar a 40%, tá? Ela vai reduzir os ataques que a pessoa vai receber. Ou seja, que você vai receber em 20%. Enquanto o carinha estiver te atacando, cada ataque dele vai ser reduzido em 20%, tá? Isso toda vez que a Unique Gaud encher, tá? E ela vai restaurar a esquiva 100%. Então, assim, essa Unique Gaud, sem sombra de dúvida, é o melhor fator desse personagem, tá? Ela encheu, você vai dar mais 40% de dano no Blast, mais 40% de dano no Strike. Ela vai te ajudar a tomar mais menos 20% de dano. Vai te restaurar a esquiva. Então, tipo assim, vai ser um personagem que vai ter várias esquivas, tá? E essa esquiva, ela pode ser restaurada 5 vezes, tá? Então, durante 5 vezes que a Unique Gaud encher, você vai poder ter uma segunda esquiva aí pra você. Então, esquivou uma e a Unique Gaud encheu, você esquivou de novo. É um ótimo defensor pra Rise and Rush, tá? É um ótimo skip de Rise and Rush, skip de ataques. É um ótimo personagem pra dar skip mesmo em ataques. Isso, eu acho que isso é uma das habilidades dele, tá? E também, toda vez que ele, galera, toda vez que ele escapar, né? Toda vez que ele der uma escapada, ou seja, toda vez que ele conseguir se esquivar de um ataque, galera, Ele vai ajudar a diminuir o Ki do personagem em 50%. Vai destruir uma carta do inimigo, tá, galera? Isso é muito bom. E também vai aumentar a quantidade dele puxar a carta em 1, tá? Ou seja, você conseguiu esquivar com ele, você vai ter aumentado a velocidade de puxar a carta em 1. Vai destruir uma carta do inimigo, tá? E vai diminuir o Ki do inimigo em 50%. Como ele é um personagem de skip, ou seja, isso é muito bom. Esquivou. Esquivou, velocidade de puxar 1 em carta, o Ki do inimigo já cai a 50% e ele perde 1 quarta. Isso é bom. Já que ele é um personagem focado em esquiva, o oponente vai ter muito trabalho com ele em relação a isso, tá? Ele tem convertente de strike, tá? Que é um teletransporte bem reciclável do outro Goku. Muito reciclável, tá, galera? Agora, a ultra ability dele, galera, tá? Que é uma... sempre os detalhes melhores dos personagens ultra. A ultra ability dele, se ele for líder de equipe, ele dá mais 30% de dano inflingido, que não pode ser cancelado. E ele dá mais 30% de Ki recuperado, que não pode ser cancelado. Ou seja, você colocou esse cara como líder de equipe, mais 30% de dano, mais 30% de Ki recuperado. Agora você põe esse 30% de dano. Mas quando a Unique Gaud carrega, você dá mais 40% de dano. Então você pode pôr aí já 70% de dano que esse Goku vai dar. É um... é forte. Ele não é fraco. Ele é chato, tá? Ele é muito reciclável, ele não é muito hypado. Mas ele é forte, tá? Sem sombra de dúvida, o amarelo absoluto do jogo agora, galera. Adeus Manopurple com esse cara. Bate forte. Bate forte. Não sei se resiste. Não tem Blast Armor. Isso é ruim. Não é um personagem com Blast Armor. Não puxa muito especial move. Não tem muita velocidade de puxar a carta. É mais um personagem de skip. É mais um personagem pula-pula, sabe? Que fica esquivando. É mais pra te ajudar nessa parte, tá? Não é um personagem... Assim, pra bater é forte. Não sei se vai aguentar. Não sei se vai ser papel, né? Aí que tá o porém que nós temos que descobrir, né? Se ele vai ser forte pra aguentar ataque ou se ele vai ser fraco pra aguentar ataque. Se ele for forte pra aguentar uns ataques, vai ser um ótimo personagem, tá? Uma das habilidades dele também que eu achei muito legal, que ajudou muito, é a sua carta de Blast, tá? E toda vez que ele acertar as cartas de Blast, se eu não estiver enganado, ele destrói o especial move na mão do inimigo, galera. Então isso aí já é pra autorizar também o Godita Outra. Então, se eu não estiver enganado, acertou o Blast nele, acertou o Blast no inimigo, se tiver um especial move na mão do inimigo, já perde. Entendeu? Então, tipo assim, ó. Tudo, acertei um Blast. Se o cara tiver um especial move ali na mão, já perdeu, já tá fora o especial move da mão do personagem, tá, galera? Então, tipo assim, galera, isso é o que pode chegar de mais hype esse mês, tá? Não tem mais do que isso pra chegar no momento, tá? Acredito que não há mais do que isso pra chegar. Não é um personagem tão hypado. Não é. Não é um personagem extremamente forte. Não é mais forte que o Godita Outra. Não é. O Godita Outra tem Blast e Armo, puxa especial move pra caramba, tem duas ultimates, restaura a vida, perde a diferença de cor. Então, não tem nem comparação, né? Não tem nem comparação. Mas é um personagem bom. Então, vamos supor, se você for fazer summon nele e resolver colocar esse cara como líder de equipe numa equipe fusion com o Godita Outra pra poder ajudar ele, porque foi como eu falei ontem, se viesse amarelo. E ele veio amarelo, galera. Então, tipo assim, se você tem o Godita Outra, conseguir pegar esse cara, pôr ele de líder de equipe numa equipe fusion, mano, cê tá feito, vai. Cê tá feito. Porque se o cara levar um vermelho, ele tá ferrado por causa do seu Godita, tá? Cê vai ter ainda a possibilidade de levar o Mamaco Verde aí pra poder dar uma ajuda maior ainda ou troca-troca. E esse cara amarelo, mano, ele bate forte, galera. Eu não sei se ele aguenta a pancada. Mas é ótimo pra esquiva e bate forte, tá? Bate muito forte. Então, realmente, a Mana Purple tá em apuros. É isso aí, galera. Esse é o maior hype que nós vamos ter agora em março, tá? Veio um Ultra. Não veio o Monstro Absoluta, mas veio um Ultra. Veio um Ultra forte. Meu conselho pra vocês. Se você tá com pouca gema, eu guardaria. Eu não iria atrás desse cara, porque provavelmente vai ser muito difícil pegar ele. Agora, se você tem bastante gema, vai atrás. Vai atrás, principalmente se você tem o Godita Ultra. Porque esse cara vai fazer um estrago na Mana Purple, galera. Então, até amanhã, vou fazer summon no banner dele, sim. Não sei se vou catar ele, mas amanhã nos vemos aqui. Esse é o personagem que chegou pra nós. Hype baixo? Hype baixo. Bate forte? Bate forte. Era o que nós queríamos? Não. Mas é o que o Toshi deu.